Boa tarde, antes de mais, queria transmitir que foi oficialmente confirmada a existência de uma cidadã portuguesa vítima mortal do atentado terrorista ontem ocorrido em Barcelona. Já tivemos a oportunidade de contactar a família, quem queria prestar aqui também as nossas condolências e que estão a serem vidadas pelas autoridades espanholas de todos os esforços para procurar localizar a familiar que a acompanhava e que não está neste momento ainda localizada. Obviamente, o falecimento de uma cidadã portuguesa neste atentado só reforça a dor que todos partilhávamos com o povo espanhol por este atentado que confirma que o terrorismo é uma ameaça global que impende sobre todos nós e sobre o qual temos que estar prevenidos. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL